Dizem por aí que ser crente é ser careta Dizem por aí que ser crente é ser careta Dizem por aí que ser crente é ser careta Sou crente sim, claro com certeza Pra você que nos critica vou passar uma receita Os incomodados! Que se confeta os incomodados Olha aqui os incomodados Que se confeta os incomodados Que se confeta os incomodados Se eu uso o cap ou bermuda Não muda minha conduta Meu cabelo arrepiado O meu caráter não muda Se ser careta é adorar ao único criador Pode chamar de careta porque careta eu sou Se eu uso o que é que eu perco é como da minha conduta Meu cabelo arrepiado e o meu caráter não muda Se ser careta é adorar ao único criador Pode chamar de careta porque careta eu sou Dizem por aí que ser crente é ser careta Dizem por aí que ser crente é ser careta Dizem por aí que ser crente é ser careta Dizem por aí que ser crente é ser careta Sou crente sim, claro com certeza Sou crente sim, claro com certeza Pra você que nos critica vou passar uma receita Os incomodados Que se confeta os incomodados Olha aqui os incomodados Que se confeta os incomodados Que se confeta os incomodados Olha o groove, olha o groove Se eu uso o que é que eu perco é como da minha conduta Meu cabelo arrepiado e o meu caráter não muda Se ser careta é adorar ao único criador Pode chamar de careta Vamos nessa, vamos nessa Se eu uso o que é que eu perco não muda a minha conduta Meu cabelo arrepiado e o seu caráter não muda Se ser careta é adorar ao único criador Pode chamar de careta porque careta Eu sou